Em 2013, vivia no Porto. Estava desempregada e pensei, o que é que vou fazer agora? Um dia decidi, vou ser organizer. Eu vou ajudar as pessoas a organizar a casa e o espaço de trabalho. Mas ninguém sabia o que faz um organizer. Eu comecei por organizar a minha casa e correu bem. Seguida tentei a casa dos amigos. Não correu nada bem. Depois tentei os escritórios, pior ainda. Até que um dia enviei uma proposta do workshop para uma cadeia de lojas que vende produtos para a arrumação da casa e poucas semanas depois, eu e a minha amiga Isabel Rodrigues estávamos a apresentar workshops nas principais lojas desta marca, de norte a sul do país. Eu falava sobre organização da casa e Isabel Rodrigues, que é licenciada em contabilidade, falava sobre organização financeira. Nós éramos a dupla perfeita. Adorávamos trabalhar juntas e, melhor ainda, éramos pagas para isso. E foi nessa altura que eu criei o projeto Organizar com Lígia Noia. Em poucos dias a minha página de Facebook aumentou de 800 seguidores para quase 3 mil, quando o primeiro workshop foi divulgado. Eu queria falar sobre a organização da casa e como deixar tudo perfeito. Mas existia um tema que deixava as pessoas mais curiosas ainda. Cada vez que eu falava sobre esse tema, as pessoas movimentavam o corpo ligeiramente para a frente, os olhos ficavam muito abertos e muito atentos ao que eu estava a dizer. Esse tema é destralhar. Afinal, o que é destralhar? Destralhar é retirar das nossas casas o que nós não precisamos, o que nós não gostamos, o que não tem utilidade e apenas está com baixo espaço. Segundo Thais Godin, não existe maneira de organizar o que é tralha. O segredo é liberar-se da tralha. A Thais é organizer, é brasileira, e tem um blog que eu gosto muito e chama-se Vida Organizada. Eu percebi que a grande maioria das pessoas têm dificuldade em separar-se dos objetos, que não precisa. E quando isso acontece, torna-se difícil tomar decisões entre decidir o que é que é mesmo essencial e o que apenas está com baixo espaço. E quando isto acontece, o que é que nós fazemos? Guardamos tudo. Just in case, um dia podemos precisar. Em 2016, mudei-me para Calmar com a minha família. Calmar é uma pequena cidade a sul da Suécia. Em Calmar, decidi continuar o meu sonho em ser organizer. Mas surgiu exatamente o mesmo problema. Ninguém sabia o que faz uma organizer. Eu comecei por apresentar palestras e cursos sobre dicas de organização da casa. Até que um dia tive direito ao meu momento de fama em Calmar. Uma reportagem no jornal local, que se chama Calmar Boston, com o título Ligia ensina as pessoas de Calmar a organizar. E com grande destaque para o meu trabalho e o método Amaricondo. Amaricondo é japonesa, é organizer, e tornou-se muito conhecida pelo seu método de organização. Amaricondo defende que devemos guardar apenas os objetos que nos fazem sentir feliz, que nos trazem alegria. Caso contrário, devemos dizer obrigada e adeus para sempre. Então, eu estava eufórica com este momento. E queria partilhar com a minha família que vive na Madeira. Tirei uma foto à reportagem e enviei pelo WhatsApp para o grupo da família. Como resposta recebi duas mensagens. A primeira que dizia parabéns. E a segunda mensagem que dizia Ação está melhor. Ela está no hospital. Ação é minha irmã. Aos 55 anos sofreu um AVC. Ou segundo os médicos foram vários. Uns dias melhorava, uns dias piorava. Um dia ficou em estado legislativo. Eu recebi um Tolfonema. Ligia, tens que ir à Madeira. Não sabemos se ação vai recuperar. Depois alguém disse, prepara-te. Vais ficar muito chocada ao vê-la. E eu preparei-me. Queria estar-me na Madeira, mas queria estar lá para apoiar a família. Porque era um momento delicado para toda a gente. No dia que cheguei à Madeira, fui visitar a minha irmã no hospital. E para quem nunca teve a oportunidade de visitar um familiar nesta situação, é um momento em que eu não desejo a ninguém. É uma grande mistura de pensamentos e de sentimentos que é... Será que ela está a ouvir a minha voz? Será que aquela lágrima foi intencional? Será que o movimento das pernas significa alguma coisa? Será que ela está a tentar comunicar connosco? E tal como eu imaginava, foi um momento chocante e marcante. Mas eu estava preparada. O que eu não estava preparada foi para entrar em casa de ação. Eu entrei lá apenas para ajudar a retirar algumas coisas do frigorífico e desligar o frigorífico. Seria uma tarefa muito simples. Quando entrei em casa de ação, estava tudo exatamente como estava, desde a última vez que ela saiu para ir ao hospital. Ação estava no hospital há cerca de um mês. Seria uma visita curta, pensou ela. E tudo ficou à espera dela. Lembro-me que na mesa da sala estava o PC aberto. Muitos dossiers abertos. Livros de história abertos. A Sam era professora de história. Muitas canetas coloridas. Muitos post-its escritos à mão. E os testes dos alunos, à espera de serem corrigidos. Eu fiquei em silêncio. Apenas pensava. A Sam não volta para casa. E esta frase repetia-se muitas vezes na minha cabeça. Na cozinha estavam muitas notas escritas à mão. Receitas. Talvez as receitas que um dia ela gostaria de cozinhar. Muitos livros por toda a casa. A Sam adorava ler. Muitas lembranças de viagem. A Sam adorava viajar. E nesse momento pensei. A vida é isto. Um dia saímos de casa. E nunca mais iremos voltar. Seria ela feliz aqui? Quando voltei para Calmar. Apresentei a última palestra uma semana depois. E de alguma forma senti que seria a última vez que eu conseguiria falar sobre a organização da casa. Sobre a organização perfeita. Terminou o sonho em ser organizer. Troquei as redes sociais pelos livros. E até parei de dobrar as meias pelo método da Marie Kondo. Outro dia minha amiga Eva. Que é portuguesa e vive em Calmar. Veio cá a casa buscar as filhas que estavam cá a brincar. E a Eva é aquele tipo de mulher que está sempre brincável todos os dias. E pior ainda. Tem a casa mais organizada que eu conheço. Quando a Eva cá chegou. Disse para as filhas. Já viram como é que isso está? Arrumem já isso. E a filha da Eva respondeu exatamente no mesmo tom. Oh mãe. Não fomos nós que fizemos isto. Isto já estava assim quando chegámos. E a Eva referia-se aos bonecos da Playmobil. Que estavam nesse momento a fazer a sua viagem pela chão da sala. E eu que estava na cozinha ouvi tudo. Pensei. Acho que não vou dizer nada. Vou fingir que não ouvi. Porque agora eu quero ter uma casa feliz e com vida. Afinal o que é que é mesmo importante organizar? Quando eu sair de casa e nunca mais voltar. Vou querer deixar os documentos importantes organizados. Vou deixar apenas as fotos que contam histórias. Vou deixar filmes, vídeos com as minhas cargalhadas e os meus comentários. E lembranças. Apenas as lembranças de momentos inescassivas. E vou deixar o plano do meu funeral. E vai ser assim do género. Como se vê nos filmes. Em que as pessoas conversam umas com as outras e comem qualquer coisa. Vai ter música. Música do screen. E quem sabe a minha música favorita. Don't stop me now. Vai ter bolo. Bolo de chocolate e café. Porque eu adoro. E é desta forma que o quero ser relembrado. Ação não voltou para casa. Faleceu em julho de 2019. E a grande questão tornou-se um dia quando eu sair de casa e nunca mais voltar. O que vão sentir as pessoas que eu mais amo ao entrar na minha casa. E ninguém gosta muito de falar sobre isto. Porque é difícil pensar que um dia a vida acaba. Eu considero que é importante repensar nas prioridades na nossa vida. E fazer as escolhas certas. E você? Um dia quando você ir sair de casa e nunca mais voltar. Como estará a sua casa? Perfeita e arrumada? Ou feliz e com vida? Obrigada.